Oi gente, é minha amiga aqui, poeta Arte Potiguar, Dagmar Francisca, escritora poeta. Olha que a gente se deparou aonde aonde na casa do Matuto. Aqui em Natal, né Dag? Praia no meio. Curtindo um pouco de Natal, o que tem nos oferecido. Curtindo um pouquinho do nosso aniversário, né minha amiga? Isso é que é cultura nordestina aqui, ó. Nossa, olha só, olha só, olha só. Olha, olha. De repente, do nada, nós paramos aqui na casa do Matuto, Natal e Rio Grande do Norte. Viva a nossa arte nordestina, a nossa cultura, a nossa literatura. Aderrou a minha donada. Davane, minha filha. No calor da donada. O cheiro, meus amores, a todos vocês. Fico um pouquinho com essas coisas lindas que a gente tem. O cheiro, vai dar, manda um cheiro pro seguidor aqui. O cheiro. Beijo pra todo mundo aí de Santo Antônio. Viva aqui de Natal também, né? Viva a cultura! Viva! Uma joia! Uma joia!